Olha aí! Ô, vou voltar com o Yuri! Vou voltar com o Felipe! E eu? Não é tua! Vou tocar em! Agora! Agora! É isso aí, pá! Pra tirar roupa! É isso aí, pá! Pra tirar roupa! Neto! Os Otogari! Ação! O que é isso aí que ele faz? É do filme qual, aquele filme? É... Vítimo da dança? Vítimo sei lá o quê? É... 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 Nada, nada aí, pô! Pode espirir o cara na... Neto! Os Otogari, Neto! É... É... Amém. 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 Não ia estar pegado ele em cima e não soltar o gado aí, né? Amém. 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 Estou jogando agora, Neco Vai, vai Cadê o cronômetro? Boa, Neco, Zotogari, Neco